Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, desde já você se inscreva aqui no nosso canal, me ajude a bater aí mil seguidores no exato momento que eu gravei este vídeo e também você pode vir aqui e me seguir também lá no LinkedIn, tá bom? Então aqui eu sempre estarei mais próximo de você, você pode conversar comigo por lá que eu vou estar te respondendo, ok? Bom, no vídeo passado a gente aprendeu de fato a criar também uma pasta, uma nova pasta aqui dentro do nosso projeto, deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, legal, a gente pode colocar aqui também dentro de um só, né? Então, no vídeo passado eu criei esses relatórios do projeto aqui, dentro do nosso aplicativo que é o relatório de BI, porém, agora vamos aprender a criar algumas dimensões, né? A gente veio aqui na parte de analisar, né? E detalhe aqui, vamos, vamos, deixa eu fechar aqui, a gente entra no nosso aplicativo. Opa! Cadê a minha pasta? Tá, minha pasta não saiu aqui, né? Acho que eu não salvei também. Patórios do projeto. Ah, tá, posso salvar. Editar a pasta. O que a gente edita? Ó, estamos aqui, vamos criar as nossas dimensões, tá bom? A gente vai criar as dimensões dentro do modelo aqui do ClickSense, né? Então, a gente vai olhar para uma hierarquia, mas também vários relacionamentos, ok? Então, a gente vai ter a dimensão cliente, né? Então, vamos lá, vamos criar essa parte aqui, ok? Vamos começar pela dimensão fábrica. Bom, passo 1. A nossa dimensão fábrica, ela é uma dimensão única, ou seja, a gente vai levar o campo fábrica e dar o nome da dimensão de fábrica, tá bom? Então, definimos aqui uma cor também, né? E a gente pode definir uma tag, mas eu não vou fazer isso. A gente pode vir aqui e dar o nome de fábrica. Dimensão fábrica, ok? Eu vou escolher uma cor aqui para ele, olha só que legal aqui. História, colorir o nosso relatóriozinho. O campo aqui que eu vou trazer é fábrica. Vou aplicar e vou criar aqui a minha dimensão. Repare aqui, já temos aqui a nossa dimensão fábrica, tá vendo? Se eu arrastar para cá, ele já vai começar a criar algum tipo de visualização também. Tá, não, deixa eu... Aí, ó, já apareceu aqui, tá vendo? Deixa eu escolher aqui. Vamos criar uma nova, tá bom? Vamos criar a dimensão segmento, né? Aí agora vai ser uma hierarquia, porque os meus campos... Deixa eu ver se eu consigo arrastar para cá. Eu quero segmento. Ah, consigo, legal. Muito bom. E também quero cliente. O rótulo, né? A gente pode adicionar um rótulo aqui, mas eu não quero. Não precisa. Os nomes já estão muito bem festivos, né? E aí eu vou dar um nomezinho aqui para... Uma corzinha aqui também para a dimensão segmento, ok? Bom, vamos criar a dimensão geográfica. Ó, legal aqui, ó. Quando a nossa dimensão é única, né? Tipo de dimensão único. Ele vem dessa forma, mas o segmento, ó. Ele vem assim, ó, com esse segulzinho de hierarquia, tá vendo? Vamos criar uma nova aqui, que é hierarquia, claro, né? E vamos criar a nossa dimensão geográfica, que vai ser região. Região. Não é, não veio. Acho que seria descrição região, né? Eu vou ter que fazer esse... Tá vendo aqui a importância do nosso vídeo passado, que foi renomear as tabelas? Eu vou ter que voltar lá e renomear essa tabela. Novamente. Estado. Cidade. As outras estão tranquilas, tá vendo? E cliente, né? Pronto. Vou colocar geográfica. E dimensão. Geográfica, tá bom? E aí, vou dar uma corzinha aqui para a nossa dimensão. E também, ó, vem aquele segulzinho de hierarquia, tá bom? Dimensão, tamanho. Também vai ser aqui hierárquico, né? Vamos ver, ó. Tamanho. Tamanho. Próximo produto. Pronto. 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 E aí, vou dar uma corzinha aqui para ele. Pronto. Fechamos aqui. Vamos para a próxima, que é a dimensão sabor. Eu não preciso sair, tá vendo? Ele já criou ali embaixo, ali, né? Aqui no nosso campozinho. Já podemos continuar para a próxima. Sabor. Sabor. E... É... Produto. Produto. Certo? Bom, depois disso, a gente vai dar o nome. Sabor. E... Dimensão. Sabor. Então, damos o nomezinho, a corzinha aqui. E criamos, ok? Bom, vamos criar agora a dimensão produto. 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 Dimensão. Produto. É uma corzinha aqui para ele. E vai ser a categoria. A categoria do produto, a marca. E também, não menos importante, o produto em si. Criando. Bom, depois disso, vamos criar aqui a dimensão vendedor. Dimensão. Vendedor. Vou colocar aqui um... Vou botar esse rostinho aqui. A gente tem, na hierarquia, o diretor, depois o gerente. E depois, o vendedor. Então, temos essa hierarquia aqui. Então, criar. Depois disso, temos, então, as nossas seis dimensões criadas. Geográfica, produto, salvo, segmento, tamanho e vendedor. Mas, repara aqui... Deixa eu dar uma olhada aqui. Teve uma... Pronto. A geográfica, tá vendo aqui? Vamos voltar aqui, não preparar para analisar, porque talvez eu esqueci de alterar o campo. Se eu desse aqui, região. Ah, outra coisa. Sempre que você fizer alguma alteração, salvo, tá bom? Aqui nesse botãozinho. Então, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Código, desk, região. Tá bom? Foi aqui a dimensão cliente, ó. Então, aqui, vamos voltar. Código de região e desk de região são a mesma. Eu vou ocultar o... Região. O código de região. Vou colocar aqui como... Região, tá bom? Será que isso também vai alterar lá no nosso... Nossos... Nossas dimensões. Vamos dar uma olhada. Fechar aqui, salvar. Vamos voltar aqui para a nossa... Na parte de análise. Vamos ver se aqui, região. Deixa eu... Interar aqui. Estado. Região. Ele ficou por assim mesmo, mas tudo bem. É... Quero ver se o campo aqui de fato aparece. Não tá aparecendo. Mas se eu for criar uma nova aqui, talvez ele já apareça, né? Não. Então, tudo bem. Por enquanto, não é um grande problema assim. Mas no próximo vídeo, a gente vai criar, então, as nossas medidas, ok? E até a próxima. Até a próxima.